Oi, tudo bem? Quarto ano, hoje nós vamos trabalhar Geografia, página 25, tá? Lápis na mão. Então, aqui é o número 1, tá lá no finalzinho da página, tá bom? Leia as frases a seguir e com base no que você estudou, marque se ela se refere ao tempo atmosférico ou ao clima. Então, vamos lá para a página 26, tá? Nesta época, nesta época do ano, sempre chove muito. Então, o que nós vamos ver lá? Quarto ano, é o tempo ou o clima? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho lá, né? Então, quando está chovendo, nós podemos falar que é o tempo ou é o clima? O clima, né? Quarto ano. Então, o dia amanheceu nublado, ontem e logo após o almoço começou a chover. Então, é o tempo, tá bom? Quarto ano, será que viajamos para o sul do Brasil? Nesta época do ano faz frio? Então, a C, a Tia Alcione vai deixar vocês responderem, tá bom? Então, sempre que viajamos para o sul do Brasil, nesta época do ano, faz frio. Então, é tempo ou clima? Vamos pensar lá um pouquinho, tá? Vamos para o número 2, tá? Quarto ano, ó. Número 2. Leia as informações a seguir sobre o clima e o cultivo da manga, de manga. A manga é uma fruta que se adapta bem em locais com estações secas e chuvosas, mais ou menos definidas. Chuva em excesso, em época adequada, pode causar problema à qualidade das frutas. De acordo com a informação, é correto afirmar que a manga é uma fruta de clima tropical, tropical semiárido ou tropical de altitude? Vamos pensar um pouquinho lá também, tá? Número 3. Leia algumas informações sobre o município de Campos de Jordão, São Paulo. Então, nós temos lá, localizado na Serra de Mantiqueira, em São Paulo, o município de Campos de Jordão. O município de Campos de Jordão está aproximadamente 1.639 metros acima do nível do mar. Devido sua altitude, apresenta temperaturas amenas no verão e frias no inverno, podendo chegar a zero grau. Com base nas informações, é correto afirmar que o município retratado apresenta a característica. Vamos ver lá. Apresenta a característica. Clima aquatorial, semiúmido, clima tropical, clima tropical de altitude ou clima subtropical? Vamos dar uma pensadinha lá também, né, quarto ano? Tá bom? E a número 4, consulte o mapa Brasil. Climas da página 24 para descobrir o nome e as características do clima predominante da cidade federativa onde você mora. Registre sua resposta nas linhas a seguir. Então, essa, quarto ano, ela é pessoal, tá bom? Quarto ano, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.